É isso aí pessoal, sexta-feira 3 de fevereiro de 2017, estou aqui em Santos no bairro do Macuco falando sobre o VLT da Baixada Santista, que agora tem a sua linha completa ou seja, da estação Barreiros em São Vicente agora chega até a estação Porto, que é onde eu estou agora quase todas as estações já foram inauguradas, com exceção da estação Conselheiro Nebias e está aí, o sistema funcionando, já com os passageiros já se adaptando, tentando, conhecendo o sistema quais são as vantagens, se para cada pessoa é interessante, enfim, isso vai caber aí a cada um dos usuários do sistema, né, ver o que é melhor. Então está aqui o VLT, ele chegando aqui na estação ele vai atravessar a avenida e vai até a garagem, que fica ali do outro lado da avenida fica ali mais adiante. Então nós temos aqui ó, linha 1, terminal Porto já na esperança da linha 2, até o Valongo mas hoje temos aí o sistema do veículo leve sobre trilhos, que é um sistema em Santos e na Baixada Santista ele é um pouco diferente de alguns outros sistemas utilizados, né, por exemplo no Rio de Janeiro, sistema de cobrança, até mesmo de captação de energia aqui em Santos, por exemplo, São Vicente, a Baixada é por cabos aéreos, o sistema de paradas são estações fechadas, acredito até para, na minha opinião, né, para dar uma maior segurança para os usuários, né, enfim, mas não cabe aqui, eu queria alguma opinião, eu quero mais, é que você mesmo, vendo as imagens, tiram suas próprias conclusões, somente o tempo vai dizer, né, o que que, como é que o sistema vai funcionar, ou para quem, se a população vai ser atendida e tudo mais. Eu já vejo uma grande vantagem, por exemplo, quem deseja ir até São Vicente, que está aqui no Macuco, com certeza o VLT é a melhor opção, porque você não passa pelo centro de São Vicente, de carro, olha só, infelizmente as pessoas ainda não percebem que existe o VLT, então é normal, as pessoas vão se acostumando, porque é uma novidade ainda dos bairros, então é difícil, ainda que as pessoas percebam que não pode parar em cima dos trilhos, né, tem que ser arriscado e perigoso, está ali a estação, está ali a, perdão, a garagem, que é o centro também de operações do VLT, e é a estação Porto, olha só quanta gente, bastante gente aí, vem de conhecer o sistema, lembrando a você que este vídeo aqui é um vídeo independente, ele não tem nada a ver com a empresa que construiu o VLT, ou qualquer associação, mesmo governamental, enfim, são imagens que são, que eu passo, para registrar como legado histórico, para que as pessoas conheçam aí o novo sistema, valeu? É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.